Olá pessoal bem-vindo ao diário de uma guerreira na esteira com a guerreira e já tô um tempo aqui na esteira tá por isso que eu tô assim né descabelada eu tô descabelada já tô um tempo aqui nessa esteira aqui gente eu tô aqui fazendo falando né das artes marciais das coisas já deu até tem muita gente que debandou do meu canal né ninguém quer saber de conversar e de refletir sobre nada né é que a gente tá vivendo num mundo de fake news né ninguém quer saber de refletir sobre nada nem pensar sobre nada é a gente tá vivendo o mundo do os não pensantes é óbvio que o meu canal não faz sucesso quando a pessoa não quer pensar e não quer saber de refletir né não é um canal para pessoas medianas né o meu canal é um canal para as pessoas inteligentes né não é para gente que não quer pensar então realmente eu tenho esses baques né do pessoal sai pode sair não tem problema esse canal para mim aqui é um divertimento é uma terapia para mim gente assim eu acho que assim os machos estão desgovernados né eu nunca vi como que coisa não para aguentar o homem hoje em dia tá difícil hein eu fiquei muito tempo nas artes marciais vocês sabem eu continuo né graças a deus eu tô agora longe longe dos dojo de aikido aí tem esse lado bom eu vou falar uma beleza é uma paz é uma paz que eu não quero olha nesse ponto é muito bom estar longe dos dojo de aikido e de artes marciais você não tem que aguentar marcial você não tem que aguentar o homem muito de perto é uma paz eu acho que vou até estranhar quando eu voltar dessa vez eu vou voltar diferente eu vou voltar mais iceberg se é que dá pra ser se é que dá pra ser porque o pessoal das artes marciais de dojo eles são loucos pra esse negócio de fazer amizade de fazer um grupo uma família tô fora disso tá eu vou lá só aprender técnica mesmo não tô afim de fazer amizade eu não tô afim de fazer amizade aliás sempre foi assim né mas mesmo assim deu problema eu tô fora não quero fazer amizade com marcial eu não quero eu escolho quem quer fazer amizade tá eu não quero família também sabe o que que é uma coisa muito difícil para as pessoas entenderem que pra mim arte marcial é que nem escovar os dentes entendeu não é um curso quanto é outro bem não é um hobby na arte marcial não é hobby pra mim hobby é ficar lendo hobby é um cinema é um cinema de nível tá um cinema de nível tá porque eu não frequento qualquer tranqueiro tá eu sou super enjoada aí depois eu contar pra vocês olha não marcial uma coisa é pessoal da equidão é minha fiada eu me lembro que uma vez eu vou falar a gente tá falando de cinema só vou falar de cinema agora rapidinho pra não esquecer eu contei pra vocês que eu tive uma certa amizade com sensei de a equidão que era o meu de domingo ele era jovem solteiro a gente conversava mas era um pouco difícil o diálogo com ele porque é muito diferente de mim é o oposto é o oposto é a profundidade eu e ele a superficialidade tá mais ou menos assim uma pessoa super um homem super superficial o meu essência de a equidão de domingo que foi meu amigo um tempo ele era muito superficial sabe aquele homem bonitão grandão olho claro chama atenção é não é meu perfil de homem tá mas ele é eu não posso dizer que ele não seja um homem bonito eu estaria mentindo ele era bonito sim e é difícil achar um homem bonito hein jogada ele era bonito tá só que assim é uma beleza é uma beleza padrão tá um homem bonito bonito grandão pernão altão fortão né olho claro simpático falante olha homem quando fala demais fuja 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 eu não gosto de homem que fala demais ele falava demais só tava ele falando tá é uma coisa esquisita e ele queria impressionar porque ele é aquele homem os homens eles gostam de impressionar as mulheres né então como ele viu que ele tava com uma mulher intelectual né que estuda que lê então ele queria me impressionar de qualquer jeito com conhecimento porque ele sabia né que não teria outra maneira dele impressionar então ele falava de tudo assim sabe é uma coisa e eu me lembro que eu falei assim deixa eu ver eu vou ver qual é a desse cara eu vou tirar ele da moita porque ele tá acostumado a ficar sabe que sabe a pesca na festa junina gente eu já falei pra vocês da pesca a pesca do peixe de papel então esse sensei que eu tive de domingo ele era o típico é o pescador do peixe de papel ele joga o anzol a mulher que pegar o anzol entendeu ele se sacaneia é mais ou menos assim tá e ele é um homem bonito né ele é um homem bonito só que ele é superficial uma mulher mais inteligente percebe isso né então ele fica com umas mulheres meio não vou falar mal de mulher tá eu não falo mal de mulher tá bom mas sim é o super cheiro de mulher tá vamos dizer assim que se contenta com pouco tá então é assim ele ficava trocando de mulher né ele enrolava ele ficou noivo de uma mulher 20 anos ele continuava enrolando ela e ela se deixava enrolar porque ela tem autoestima baixa né então é mais ou menos esse perfil de mulher que ele se relaciona são melhores mulheres assim fracas fracas né é não são mulheres né ligadas em leitura em cultura em reflexões em profundidades é aquela mulher que se contenta com pouco tanto é que quando ele falava comigo ele assim parecia que ele não tinha parecia que ele não falava com ninguém há mil anos era uma carência afetiva total porque eu imaginei né as mulheres com as quais ele saia acho que não dava conversar de nada a não ser de leitura de cabelo é uma essência de equidão é assim mesmo ele disse que ela só não é uma coisa preferir mulher é uma mulher bebelou por isso que eu tô falando que é uma mulher machista né submissa uma mulher mais inteligente vai bater de frente com ele óbvio vai fazer ele funcionar e ele não quer ser exigido bom aí eu falei assim bom quer saber ele tava ele tava jogando um anzol ele achou que eu fosse um peixinho de papel da festa junina eu percebi que ele tava jogando um anzol tá você percebe né quando o homem tá né dando umas escadinhas pra cá pra lá né deixa eu tirar esse cara da da mureta eu peguei pra ele falei assim ó você não quer um dia né ir lá no cineclube né porque eu gosto de filmes de arte tá filmes cabeça eu não assisto filme trinqueira tá eu sou muito exigente pra sair com os lugares tá eu sou eu não vou em botiquim tá eu falei mas você não quer um dia né assistir um filme aí naquele cineclube tal 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 falei o nome né que é o cineclube que eu vou que eu frequento depois a gente toma um café bate um papo só isso pra bater papo tá não era uma cantada eu queria tirar ele da mureta eu sabia que ele ia aceitar eu sabia que ele ia amarelar eu sabia mas eu queria tirar ele da mureta ele sabe porque que ele amarelou porque ele tem medo né esse tipo de homem tem medo de sair com uma mulher inteligente né a mulher vai começar a exigir dele isso porque no dia anterior eu já tinha falado um monte na cabeça dele né de propósito falado que eu não aceitava homem rolando que eu sou exigente que eu sou radical então ele ficou com medo entendeu depois que eu falei um monte de coisa que eu dei uma assustadinha nele eu gosto de assustar homem vocês nem imaginam porque eu adoro assustar homem eu adoro assustar homem e eles realmente e é verdade o que eu estou falando tá não é mentira não é verdade e aí eu sei que ele deu uma amarelada ele mudou depois né que eu falei um monte de coisa lá que ele está acostumado a sacanear a mulher né ele está acostumado a sacanear a mulher né ele não está acostumado com uma mulher exigente com ele na chincha né aliás como maioria dos homens por isso que está desse jeito né então aí eu sei que ele ele falou assim não eu já fui nesse cinema assim de filmes assim mais cabeça intelectual eu falei é é e que filme que você assistiu você que escreveu pra mim falou que ele tinha assistido um desenho animado gente pelo amor de Deus olha gente eu estou falando de cinematecas YouTube né que tem filmes cabeça eu não sei aonde ele assistiu desenho animado não foi na cinemateca não foi então assim ali eu já percebi que ele não frequenta esses ambientes né nem cafeteria nem essas coisas né que eu frequento que eu não frequento eu sou exigente sou enjoada tá então o que que acontece isso já assusta o homem né o homem fica assustado né uma mulher assim exigente intelectual né que séria que exige que não deixa enrolar ele assusta né eu vi que me assustou que ele deu uma amarela dedo pra trás então quando eu convidei ele ele falou assim ah não nós vamos nós vamos mas assim eu percebi que era ele ia me enrolar e era ele ia me enrolar ele começou a me enrolar eu tava tirando ele da moita que o homem é muito assim ele é muito assim e as mulheres se deixam enrolar e depois ficam chorando as pitangas as mulheres são responsáveis elas se deixam enrolar né o cara quando tá interessado ele sai da moita ele não fica na moita esse aí não vai sair da moita nunca porque ele tem medo de mulher ele tem medo de mulher é um homem grande e bonito mas ele tem medo de mulher ele só se relaciona com paquitas ele nunca se relacionou com uma mulher ele não sabe como é que é né assustou assustou os marciais eles são assim mesmo tá assustam eles assustam com mulher por isso que tem um problema nos dojos né eles se assustam eles se assustam com mulher por isso que eles fazem esse conchavo toda essa bacharia então esse homem não tá acostumado né então hoje em dia os machos estão desgovernados né mano tem que ter paciência hein eu tô eu tô bem tô super tranquila fora dos dojos de arte marcial eu tô muito bem muito bem entendeu na verdade dojo não é pra mim arte marcial não é hobby pra mim não é um divertimento é aprender alguma coisa necessária eu não vou na arte marcial pra fazer amizade eu não vou na arte marcial pra arranjar namorada eu não vou na arte marcial pra fazer pra ter uma família tá não vou eu não vou num dojo pra fazer amigos não vou num dojo pra aprender uma coisa que é necessária pra mim que é defesa só eu não quero amizade eu não quero sair com eles eu não quero ir no churrasco deles eu não quero entende eu não quero estreitar laços com os marciais nem com sensei nem com ninguém né amizade que eu vou ter meus amigos não sei nada a ver com os dojos que eu frequentei nem foram nem foram nunca foram dos dojos que eu frequentei tem amizade com as pessoas de dojos que eu frequentei somos amigos é gente pra treinar o sensei o sensei não é meu amigo o sensei não é meu amigo o sensei é um professor só ele dá aula então esse cara esse sensei aí que foi o único né que eu tentei uma amizade mas realmente não tinha como não tem condições de eu ser amizade ter amizade com o sensei e que dor é impossível é impossível nem na outra vida eles não tem como eles não tem ai eu não quero ser agressiva sabe mas assim não da pra uma mulher intelectual ser amiga de um sensei e que dor não tem condições não tem não tem o que conversar você vai bater de frente com ele né ele não tem bagagem né pra o negócio dele é ensinar a técnica de guidão é pronto só né então falando em folga como os homens são folgados eles só ouvem e só lêem o que eles querem é nos aplicativos eu não entrei mais tá não entrei mas tem um monte de gente mudando mensagem que fez isso que tá me elogiando eu não entro eu só não ai sinceramente eu não levo a sério aplicativo não funciona gente não funciona esquece é mentir nada os caras não tão afim de nada entendeu eu não boto fé neles agora apareceu um monte de homem eles querem conversar comigo só porque eu coloquei lá que eu queria conversar não sou eu né pra matéria apareceu um monte de homem que nem conversar comigo é eu entrei lá e eu não entro não entro lá eu entrei por acaso né vi tem um monte nunca vi ai não sei acho que tem uns 20 e 30 eita ah meu deus do céu e ai ai não tudo bem no site que tem os homens mais novos até que vai né que você entra sem ver né pelo menos tem um outro bonito né é pelo menos né mas no aplicativo de coroas Deus me livre olha eu vou falar uma coisa que eu não indico eu sei tem mulher que gosta de homem velho tem mulher que gosta de homem velho tudo bem Deus me livre olha eles não tem noção tem homem lá entrando isso porque eu escrevi eles não sabem ler eles são fugados homem fugado ele passa por cima do que você fala ele quer se impor olha e eu falei ó vamos segurar pra ser reeducada mas vai ter hora que vai explodir tá enchendo o saco esses velho do aplicativo dos coroas ai gente pelo amor de Deus não entra Deus me livre o meu velho velho que eu tô falando é de 48 pra cima tá meu conselheiro velho 45 pra cima já tá passado passado tá passado não dá entra um cara lá dos 51 anos eles não leem eles não estão nem ai eles querem forçar tem gente que não passa uma escova no cabelo gente gente pelo amor de Deus tudo bem eu não vou pôr minha foto assim né eu toda descabelada tô fazendo esteira né não vou pôr minha foto assim no aplicativo né mas juro por Deus nesse aplicativo ai dos coroas além deles serem coroas horríveis desculpa desculpa respeito mas não 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 vou deixar o homem todo de jejum já não basta aguentar novo velho pior ainda então eles tem gente eles colocam umas fotos horríveis que eles estão descabeladas eles não conseguem passar uma escova no cabelo ai pelo amor de Deus né imagina será que ele toma banho? você não já pensou ser com homem desse? Deus me livre Deus me livre e ai falaram que nesse site as mulheres casam mas tudo bem tá casar com cara descasa Deus me livre né casar com homem bonito já é difícil mas de casar com homem feio ai que medo eu sinto muito gente não dá não dá não dá beleza não é tudo mas pesa né pesa né Deus me livre você tem um homem feio do teu lado né descabelado que não toma banho ai que horror então e é não eles são assim lá no coroas é assim como o cara escrevendo pra mim 51 anos gente ai não é sério o cara é fora tudo descabelado horrível é um festival de horrores o aplicativo dos coroas e assim eu ganhei né até maio eu ganhei eu tô na faixa depois de maio eu tô fora eu não vou pagar Deus me livre aplicativo de coroa ai eu não vou pagar aplicativo nenhum aliás eu não pago aplicativo nenhum né não mas é os homens são muito são muito folgados folgados eles não prestam atenção no que a mulher fala eles não respeitam o que a mulher fala se eu coloquei lá eu quero homem de 40 44 por que que tá entrando um homem de 50 51 49 sai fora não quero no meu tem que respeitar no meu tem que respeitar eu não sou pamonha tá é ridículo é ridículo nossa não tem homem sem relação por isso que eles estão nessa pior né é tem mulher pamonha que fica né bom gente é isso tá tô dois quilômetros e 36 é tô cansada tô bem cansada essa semana foi uma semana cansativa foi 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 cansativa tem semana que é cansativa e entediante gente tem semana que não é acho que essa semana ficou cansativa e entediante bom é isso gente até